Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flo Podcast. Eu sou o Igor, que do meu lado tem o Monarcão. Tô presente. E hoje vamos ter uma prosa. Uma prosa? Que não vai ser guiada, né, no caso. É, não, não sei, será? Não, o Flo é justamente o trem sem descarrilhado, né? Vamos conversar com a Amy White. Mais uma vez, terceira vez, olha aí, já pode... Terceira vez! Head trick. Head trick, poucos. A galera tava cobrando mesmo. Estive aqui o quê? Não era nem nesse estúdio, né? É, não, acho que não tinha nem pandemia, na verdade. Não tinha pandemia, é verdade. Ainda nos encontramos... Época boa, hein? Onde o mundo não tava acabando, né? Nossa, é. Época boa, aquela. Eu já tô me sentindo uma idosa falando. Os tempos, aqueles. Mas foi tão rápido que todo mundo tá sentindo isso, né, mano? Obrigado demais por vir aí mais uma vez, trocar essa ideia. Gente, eu que agradeço o convite. Já posso chamá-los de chefinhos agora? É verdade, né? Então tem novidades muito legais aí. Vamos falar disso logo depois do mexer. Tem essa grana aí, que eu sei que você tem uma grana. Tá investida onde? Na poupança. E é um erro, um erro tremendo. Aí você fala, pô... É ruim investir na poupança, Amy? Ai, depende. Se é bonitinho, eu acho que é gostoso. Desculpa. É, tem poupanças que valem a pena. O Igor também é patrocinado por nós mesmos. Se você quiser virar membro do Flow, é totalmente possível. Eu indico, entendeu? O Igor virou membro... Eu também indico. É maneiro. Eu agora também indico. O Igor, ele era careca. Ele virou membro do Flow e agora cresceu o cabelo. Olha que legal. Entendeu? Olha, é um produto novo aí, revolucionário? Pô, dá pra arrumar essa porra, na real. Boa, a gente podia sortear uma cirurgia pra um dos membros, né, cara? Podia, máximo. Pô, doutor Stanley. Deixa comigo. Do Dr. Hair. Vamos fazer uma purseria. Que? O que? Purseria. Purseria. Dr. Hair. Dr. Hair, eu falei gringo. Plus. Dr. Hair, plus. É, vira transudo igual o Igor. Caralho, esse moleque ficou feliz, hein? Esse moleque ficou feliz. Tirou onda demais. Mas ele é um Flow burguês. Ele é um membro burguês. Aí, vale a pena ser membro burguês, hein? Ele tem duas vezes mais sorte. Duas vezes mais sorte, ok? Como sempre na vida, o dinheiro compra até sorte. E o... Olha aí o emblema. Ih, caralho! Olha! Caralho! Ficou Miami Beach. Ui! Gostei! Carinha dela, olha lá. Ficou legal demais, mano. Olha, o código pra você resgatar esse emblema aí na plataforma é sem calcinha. Ah, tá certo? O emblema tá te esperando, hein? Gostei! Com o Marisinho. E o quê? Perdi? Eu falei que o emblema tá esperando eles. Ah, e sem calcinha. Ficou maneiro esse. Ficou maneiro. Vai lá resgatar. Só nas próximas 24 horas vai estar disponível no nosso site. flowpodcast.com barra resgatar. Ah, mas a verdade é que assim, eu entendo, eu acho que é real, mas assim, as vibes são muito diferentes, sabe? Pô, eu sinto que se eu bater uma e fizer sexo, eu duro mais o sexo. Ah, é? Eu sinto que sim. Ah, sim, porque vai demorar pra gozar, né? É, porque eu já não tô mais tão sensível. Mas não, deve ter aquela coisa de tipo, meu Deus, eu não gozar nunca, né? Porque tem caras que começam a ter essa dificuldade. Eu tenho quando eu bebo muito. Beba, dou difícil gozar, assim. Muito bebo. Mas fica duro, pelo menos. Fica. Porque tem cara que não sobe, né? Quando bebe. Não, eu não tenho esse problema. Ainda, né? Tenho 30 anos, né? Daqui a pouco vai chegar, né? Provavelmente aí. Eu tenho 36 e também não tenho. Não chegou aí nem, tô. Tô em esperanças aí, cara. Assim, não é que eu nunca brochei, né? Não, eu já brochei também. Mas aí, né? Não dá pra dizer que eu nunca... Mas eu não brochei. Eu brochei porque eu fiquei brochado com a situação. É? É, eu não vou chegar. Não, eu também já brochei por causa da situação também. Mas não é porque, tipo, puta, eu queria e não compareceu, entendeu? Eu não queria. E ele falou, puta, tu não quer, tá ligado? Aí eu não vou comparecer. Eu sei que você não quer, sabe? Aí não compareceu. É melhor um sexo atriz ou um sexo normal? Você tá olhando com essa cara? Ele não sabe fumar, cara. Desculpa. É melhor um sexo atriz ou um sexo normal? Depende. E hoje, assim, pra ser mais frequente, eu prefiro um sexo normal, né? Só eu e outra pessoa. O atriz ali, eu acho que é mais um... Uma pimenta, assim. Um a mais. Pode crer. Se bem que até comecei a considerar... Coisa que eu não considerava no passado fazer parte de um relacionamento atriz, hoje em dia já... É mesmo? Como seria um relacionamento atriz? Parece complexo, né? É, parece complexo. Mas parece poderoso também, né? Você tem três pessoas trabalhando junto pra um ideal comum. Olha que bonito! Ou só transando mesmo. Mas se for pra ser um trisal... Não, se for um relacionamento... É, um trisal aí é mais complicado mesmo. Um trisal. Porque tem a parte emocional da coisa e tal. Olha, sentido econômico faz, né? Porque quanto mais pessoas juntas evoluindo, melhor, né? Eu sei lá. Ah, eu acho que deve ser bem... Seria forte se o cara tiver, né? Aquele papel machista de ter que pagar tudo. Aí ele tem que pagar tudo pras duas, né? Aí fudeu. Aí é burrão. Aí é burrão. Tem que ter um pouco de nervoso desses caras. Não, a gente não acha que é burrão. O cara que paga tudo pras mulheres. Não acho não, tá? É, né? Tem esses caras. Pô, tem uns caras que ficam mandando pra... Tem uma amiga. Que o cara, ele fica stalkeando o Instagram dela. E aí toda vez que aparece um pé, ele salva aquele pé. Gente. O cara é pirado em pé. Daí ele fica mandando uns directs pra ela. Pedindo, coi, manda um boleto pra eu pagar aí. Minha deusa, me xinga. Ah, tem uns caras que tem essa pira mesmo. Que loucura, mano. Será que tem uns caras assim contigo também? Tem, é só no câmera, né? É. Pra escrever, assim. Parece, mas não são muitos não. Infelizmente não apareceram muitos desses pra mim. Inclusive, se você estiver me vendo, quiser aparecer lá. Se você quiser pagar um boleto pra ele, assim. Ou pra mim. Se tiver alguma mina aí que quiser pagar boleto, também. Porque, assim, eu não tenho muito esse apelo. Por exemplo, tem muitas meninas que estão lá no Twitter e falam assim. Ah, eu tô com vontade de comer uma pizza agora. Alguém pode pagar a pizza pra mim e tal. E eu acho meio queimação de fio. Assim, desculpa, tá, meninas? Não querendo criticar vocês. Parece mendigagem. Mas no meu caso, é, eu não gosto de fazer isso, entendeu? Eu nunca fui o tipo... Eu nunca quis usar isso. Assim, ah, então, preciso pagar aluguel. Você me ajuda. Até porque eu acho que não combina muito, né? Amy White, a mulher empoderada, vai lá. E, tipo assim, fica pedindo pros outros pagarem as coisas pra ela. Mas se você tiver um encontro comigo, eu aceito você pagar a jantar e o motel e tudo mais, tá bom? Aliás, eu só saio com você se você fizer isso. Eu não sou feminista. Eu dizia que eu era feminista, mas acho que eu não sou mais, não. Porque se tiver que essa coisa de ficar dividindo contas, já... Já não quero mais. Ah, pra mim não tem nem o problema o cara pagar, sinceramente. Isso é uma coisa que ele deseja. Você é o combinado, tá ligado? Mas é da hora quando você é uma parceira paga também, né? Mas é diferente do caso de você aí, que é um negócio casual, tá? Isso vai ser só usado. Você vai ser usado. Usado como massa de manobra pra uma classe aí que já provou que não merece respeito à população. Então imagina, hoje em dia, você sair, arriscar sua vida, lutar no exército, sei lá onde, pelo país. Sei lá que o país, né, minha gente? Tá cagando e andando pra gente, né, infelizmente. Então... Tudo que eu fiz, o país me atrapalhou. É. Tá ligado? Eu queria montar uma empresa, imposto, não sei o que. Eu queria fazer o que, eu queria comprar um negócio também, pô. Eu queria ter a permissão de não ter a permissão, porque tem que ser um... O Estado só fode, cara. Eu não entendo como alguém poderia dar a vida pra isso. É. Para mim parece um... Muito absurdo. Eu nunca tive essa sensação, sabe? E não é que eu não sou patriota. Não é que eu não quero ver o Brasil bem e forte, o caralho. Mas as pessoas confundem o Brasil com o Estado brasileiro. É. Tem duas coisas diferentes aí. O Brasil, o que que é? A conjunção de todos os seres vivos aqui habitam esse território aqui, não é? Essa organização institucional aqui, falida e corrompida aí, que a gente chama de governo. Como ele está ficando. Olha! Dá-lhe! Dá-lhe! Dá-lhe, ele está hoje. É filósofo. Alguente-se. Porra, sabe quando eu servi em 2004? Ah, você serviu? Servi. Aí em 2005, eu fui lá pra carimbar o certificado. E aí o cara perguntou, você é voluntário? No caso de uma guerra, não sei o quê. Aí em 2005, eu, pô, sou voluntário. Aí em 2006, voltei lá de novo pra carimbar. Tu é voluntário? Sou voluntário. 2007, que eu fui pra faculdade, que eu comecei a fazer umas paradas. Eu, ih, mané, se tiver guerra aí, fodeu. Aí na terceira vez, já, tá, é voluntário? Não. Não. Nem por uma pipoca doce. E aí hoje em dia, cara, é... A última coisa que eu sou é voluntário pra me meter numa guerra, tá ligado? Sim. Tipo, tem guerras... Eu prefiro tomar choque. E olha que isso é ruim, cara. Sim, tá maluco. Tá maluco. E as maiores das guerras, tipo, a única guerra que talvez valeria a pena lutar é se, tipo, pô, tô invadindo o país. É, aí pra defender, né? E aí tem os soldados que vão estuprar a minha família. É, aí... Aí, aí, meu irmão, aí a gente tá em guerra mesmo. Mas é muito difícil. Agora, eu ir lá pro outro lado do mundo. Nem f... Os americanos são muito otários, mano. Eles vão lá num país que eles nem conhecem, matar gente que eles nem conhecem por uma causa que nem dá certo. Pois é. Tá ligado? E os caras sempre voltam lesados das ideias, né? E fudida economicamente, né? Tipo, eles, cara, ainda tão na Afeganistão, no Iraque ali e só gastam dinheiro, gastam dinheiro e não ganham nada. O que você ganha em matar os outros? O problema nem é teu, né, irmão? Nem é teu. Então, os caras tão do outro lado do continente, mano. Deixa os caras... Tipo, é, é, do mundo. Ele tá em outro continente. Deixa os caras lá, mano. Pô, o que a gente tem que atrapalhar os caras? Os caras tão entrando no teu território? Os caras tão pegando a tua esposa e levando pra estuprar? Não. Então, não vai entrar em guerra. Essa é a minha lógica, entendeu? É, é. Aí é quem entra a minha pátria e a minha família ali, ó. É, eu não... Eu, sei lá, esse lance de... De minha pátria e a minha família, aí eu tô meio... Você não faria tudo pelos seus? É isso, entendeu? Minha pátria e a minha família é isso. Tipo, você faz tudo pelas suas esposas e pelas suas filhas. É o contrário. E o resto é que se dane, tá ligado? É isso, é isso. E nessas pessoas que são importantes pra gente, que a gente tem que se entrar. Com certeza. Foda-se o que tá acontecendo, quem tá na presidência. Não é como o Monarco falou, não é que não ser patriota, mas é que temos que lidar com a realidade, né? Tipo, se eles tão cagando pra gente, por que a gente vai ficar se matando por eles? E eles, de fato, tão cagando. Vamos concentrar em quem é importante pra gente. Sim, total. A nossa guerra devia ser contra esse Estado. Minha pátria é minha família. É, isso aí. Entendeu? Você faz tudo pela sua mulher e pelas suas filhas. E acabou. São elas que você vai defender em primeiro lugar. Tudo que vier é ameaçar isso. Agora, se nada tá ameaçando isso, tô de boas aqui, fazendo meu trabalhinho, né? Vamos vender, vamos cooperar, vamos abrir comércio, abre um porto aí no teu país. Não joga bomba. Pô, eu não tenho que trabalhar dos trabalhos do... Não, felizmente, assim, diminuiu muito, diminuiu drasticamente as gravações com produtoras. Mas isso estimulou a gente a se virar e começar a gravar por conta própria. Pô, e o futuro é o amador, né? É. E é o out-made, né? O self-made porn, né? O OnlyFans é uma revolução no pornô, não é? Nossa, é. É. E tem muita menina que não... Que não tem nenhum conteúdo além do OnlyFans. E ganha uma grana, né? E, na verdade, essas são as que ganham mais. Porque, por exemplo, as pessoas encontram muita coisa minha de graça, né? Então, eu já não posso cobrar uma assinatura lá, das alturas. Agora, uma menina que só tem conteúdo lá, uma menina, tipo, né? Você pensa que você só vê na faculdade e tal, que é a sua vizinha, né? Tem um nome específico pra isso em inglês, né? Girl Next Door, uma coisa assim. Ah, pode crer. E aí, essas... Essas... São as que mais faturam. Ganham uma grana, porque só tem lá. Isso é muito legal do pornô agora. Ele tá incentivando as meninas serem menos usadas. Sim, é. Porque elas fazem ali o que elas quiserem. Elas viraram donas da parada. Não é muito foda isso? É. Eu acho que é muito foda, porque o pornô sempre teve um histórico de exploração meio bosta, né? Sim, ainda tem, né? Ainda tem. Mas tá mudando isso com o Olifans. Porque, pô, eu não preciso mais me vender pra produtora. Eu posso fazer o meu conteúdo. E quando eu faço o meu conteúdo é do meu jeito? E ainda ganho mais? É, com certeza. Com certeza tá vindo aí uma revolução que é muito boa pra... Você tem o Olifans... Qual é a sua Olifans? Amy White? Amy White. Amy White. E você começou faz tempo? Comecei ano passado. Final do ano passado. Demorei pra começar até, viu? Pô, você, né? Você tinha que estar embaixadora. Porque quando eu vi que eu soubesse que era tão rentável assim, eu já tinha começado antes. E é rentável? É muito foda mesmo? Você percebeu uma diferença muito grande quando você entrou? Pra seu rendimento? Sim, ele começou pequeno, claro, né? Mas essa é a medida que eu fui divulgando. Hoje em dia tá... Eu gosto de ver esse hidromel aí. Ah, por favor. Até abandonei, coitada da... Mas hidromel é muito melhor que qualquer cerveja no mercado. Do philippemid.com.br. Olha, às vezes ele faz o merchan dele. Não é merchan, eu só sou um fã que gosta muito. Que tá esperando ganhar vários de presente. Por favor. Pode mandar pro Prosa Guiada também, tá bom? Que eu aceito. Ih, tá garantido. Ih, já chegou. Já chegou. Tá lá. Então amanhã tem. A gente tem um estoque de hidromel infinito aqui e você tem a chave do gabinete. Acho que eu vou fazer um pornô com hidromel então. Faça, por favor. Deixa eu olhar o calibre dessa garrafa. Não, mas garrafa é perigoso. Não, depois vai parar no hospital. Vai que quebra, né? Não, 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 não. Não, mas as garrafas philippemid são super revestidas, gente. São ideais pra você enfiar dentro do seu corpo. Não tô brincando, não tô brincando. Não são isso. Caralho, é amanhã. Não enfie, não enfie. Não enfie. Não faça isso em casa, em lugar nenhum, porque... Mas essa grossura aqui é... É muito, né? Demais. Não tem pau dessa grossura, né? Não. E não que eu tenha visto, né? Mas, sei lá, né? Tem tudo nessa vida e não. Eu acredito que se exista, o cara nem sobe, porque... É verdade, precisa de muito sangue. Mas aí é curtinho, entendeu? O cara esmaia, né? Quando vai, o sangue todo... Imagina, o cara tem uma puta rolando a grossa, mas tem dois centímetros. Nossa, não. Que triste. Imagina. Que morte horrenda. Não, muito triste isso. Vai, vai, sobre isso. Sei lá, é o que passa na minha mente. Olha as viagens, né? Rolonas grossas de dois centímetros. Que viagem, mãe, né? Do caralho essa porra. Dois centímetros, tá ligado? Que isso aqui, né, cara? É um micropênis muito grosso. É isso aí. Então, mas... É um clitóris. Mas tem cara de pau de dois centímetros, porra. Hã? Tem gente? Será que tem? Tem micropênis, porra. De verdade, tá ligado? É os caras que tem uns dois centímetros de pênis, mas acontece. O que será que esses caras fazem? Podcast. Eles viram mulher, eu acho. Podcast. Tem um bagulho que é uma doideira. É você entrar num site de sex shop. É, muito louco, né? Cara, tem uns bagulho ali que tu fica... Caralho, essa porra existe? Tem uns bagulho de ficar esticando a rola. Pra rola ficar maior. É um que... Sucção, assim. Cara, tem uns sucção. É, já vi isso. Será que isso funciona? Será que a rola fica maior, mas mais fina? Ah, é efeito cinderela que eles chamam. Tipo, no momento dá uma enxadinha, uma crescidinha, mas depois o efeito vai passar, né? Então você tem que fazer todo dia. É. Ah, é que vai. Vamos só ficar com o pó pequeno mesmo. Tem uns que é um bagulho que fica esticando a piroca o dia inteiro. É um bagulho que... Meio de ferro, assim. Eu acho que é isso de sucção, assim. Não, tem um que é de que não é. Ah, de ferro? É, tipo, tu bota assim e tu tem que usar o dia inteiro. Nossa, mesmo, né? E aí ele pega assim na cabecinha, assim, e fica assim. Vai esticando. Tá estrangulando. É, porque... E como é que a cabecinha fala nesse... Você tem alguma preferência de tamanho de pau, assim? Tipo... Olha... Mulher ou tem um tamanho específico que todas gostam? Não, então é difícil chegar nesse tamanho específico. Porque a gente não mede, né? A gente não pega a reguinha lá e mede. A gente mede. Então isso é conta de vocês. Vocês é que tem esse costume. De todos os homens. Todos os homens. Mas assim, eu acredito que algo a partir... Assim, entre 16 centímetros até 18. A cima de 18 vai começar a ficar... É meio difícil. Será que fica? E na verdade, pelo que eu ouço das mulheres, elas se importam mais com a grossura, assim, do que com o tamanho em si. Entendi. Tipo... Tem uma grossura que é melhor, é mais grosso, melhor... Aí eu também não sei o diâmetro. Mas é uma coisa que você se sinta de alguma forma preenchidas, Lissa. Entendi, entendi. Eu acho que é particular de cada mulher. Pode crer. Não vamos entrar naquela hipocrisia de que tamanho não importa, mas também não é aquela assim, ah, meu Deus, o cara tem que... Também não é como muitos caras imaginam que a gente sonha só com um pauzudo, o cara... Porque quando chega, passa de um certo limite ali, começa a ficar incômodo. Óbvio que sempre vai ter as que vão gostar, mas... Por isso que a gente entra naquela questão das particularidades. Sim, cada um... E, segundo os sexólogos falam, o prazer da mulher, tipo, quatro centímetros pra dentro da vagina ali, então se o cara tiver um... Quatro centímetros? É, já, já, já daria o prazer, entendeu? Quatro centímetros de grossão? Não, quatro centímetros de comprimento. Não, não, eu sei, mas grossão já faz a parada, né? É, é. Melhor o quatro centímetros de grossão que o vinte centímetros fininho. Eu acho, eu acho. Caralho, que viagem. Você enjoou de fazer sexo? Não. É porque, eu imagino, eu... Você não enjoa, não enjoa? Eu não enjoei, mas hoje em dia eu não tenho a necessidade, tipo, por exemplo, acho que antigamente, depois de um certo... Tem aquela coisa... Ah, eu consigo ficar tantos meses sem fazer sexo. E... Porra, meses? Eu acho que... Ah, não. Hoje eu cheguei num estágio que eu já experimentei muitas coisas diferentes. Imagina. E que, infelizmente, tem muito homem ruim aí. Então, assim, às vezes a gente fica pensando, ah, fico em casa, bato minha ciririca e mato a minha vontade. Aí você vai pensar, ah, vou sair pra conhecer o cara. Pra chegar lá na hora, o cara nem me chupar, nem fazer o serviço direito. Ah, não. Aí você bate a sua ciririca, goza e pensa, era fogo de palha. Então não vou sair, deixa quieto. E aí vai ver o Netflix. É, vai ver o Netflix e dorme bem feliz. Imagina que você deve ficar mais exigente, né? Porque você tem parceiros que são... Pô, os atores pornôs, tudo bombadão, pintudo pra caralho. Não, mas não exigente nesse sentido, assim, porque... Porra, mas aqueles caras ali com todo respeito. Tem muito cara que bombadão, pausudão, que ele vai ficar, vai com você no motel e fica lá se olhando no espelho e... Ah, sim. Já ouvi várias histórias. Caralho, que bad vibes, né? Bom, eu não tenho essa pira porque eu sou horrível, né? Então não me olho no espelho. Pô, mas aqueles caras lá do filme pornô que vai chupar uma tabaca e fica assim... Eu fico, caralho, mané. Parece um motorzinho na língua, né? E aí a mina fica assim... Ah! Aí tu, caralho, que carrozada, que mentira, mané. Tá ligado? Ah! Porra! Não é não, fica assim... Ah! É que o fato do filme pornô é que a gente tem que mostrar que a língua tá ali, né? Então por isso que eu falo essas línguas ridículas aí. É. Porque tem que mostrar a língua que tá pegando ali. Pra ser, né? É. Cinematograficamente sensual. Parece que no pornô a galera fica sempre esperando que apareça tudo. Mas talvez seja importante os moleques punheteiros se ligar que, porra, não é aquilo ali que é verdade. É, mas eu sempre, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, gente, não se... É legal o pornô pra você pegar algumas posições diferentes e tal, mas não é o sexo real, o sexo da vida real. É. Muitas vezes tá bem longe do que acontece ali. E é muito melhor, né? Ali é performance. E as pessoas querem ver o pau entrando na poceta, querem ver tudo aparecendo ali. Mas não querem, na verdade. Mas, por exemplo, a sentada da mulher. A mulher, ela vai ter muito mais prazer na sentada não cinematográfica, que é quando ela está se esfregando ali no cara pra pegar o clitório também. E a sentada do filme pornô, a gente fica lá quicando, né? Pra mostrar o pau entrando e saindo e tal, pra... Então... Faz sentido. Mas é, eu também sinto que, às vezes, trocar ideia com alguém é gostoso, porra. É muito gostoso. Você não precisa necessariamente tá dando em cima de ninguém o tempo inteiro. Sim. Né? E aí, se rolar, rolou. É uma coisa que... Inclusive, eu acho que tem muitos homens que eles perdem a oportunidade de viver a vida mesmo, de aproveitar, porque eles ficam nessa fissura de, não, eu tenho que provar que eu sou um másculo e garanhão e tenho que sair com a menina no final da noite, que eles estão a noite inteira pensando em como ficar com alguém e aí ele não tá curtindo a conversa com o amigo, não tá curtindo a conversa, não tá curtindo a cerveja que ele tá bebendo, não tá curtindo o ambiente, a música, ele tá só... Tem que fuder, tem que fuder, tem que fuder, né? É, é verdade. Olha, se alguém chega aos 40 com esse pensamento ainda, deve ser bem triste, porque já é essa altura do campeonato, já é pra ter... Maduro se sente. Porque no começo a gente entende, né? No começo tudo é... É, os molequeiros, caralho, dá pra entender... É, mas depois de um tempo tá na hora de aprender aqui, então, gente, nem... Nem tudo é isso, né? Não é só sexo a vida. Não é só sexo. E é isso, esses caras que normalmente acham que a mulher, tipo... Ah, a mulher só sai pra sexo mesmo. Não é claro que só sai pra sexo, você nunca teve a oportunidade de esperar algo mais. Eu acho que esses caras não gostam de mulher, assim... Tipo, né? Na mulher como um todo, assim. Eles gostam do... Só da buceta. Da buceta. Porque a mulher é muito mais do que isso, né? Claro. Com certeza. E é a... É, e é isso. É uma dica que a gente dá pros jovens aí, mano. Ok, transar é da hora. Transar é legal. Todo mundo quer transar. Mas, pô, não vai deixar de viver a sua vida, de aproveitar os seus momentos, porque tu não transou. Ou na expectativa de transar. E outra coisa, o cara que ele é desprendido disso aí, ele fica muito mais interessante. Porque não é aquele cara que tá na fissura. Ah, eu preciso, eu preciso, eu quero, eu quero. Pior que é. É o cara tão bem resolvido, ele tá tão à vontade com ele mesmo, assim, que ele... Isso se torna muito atraente. E aí, provavelmente, vai chover um monte de mulher que tipo assim, como assim que esse cara não... Né? Não tá dando em cima de mim, não quer ir comer. É, aí tem que ter uma mulher que entra nessa pira, assim, também, né? Tu entra nessa pira? Não, imagina. Ah, nunca entrou. Não, sério. Não, já entrei, já entrei. Já entrei. Já fui dessas. Ai, gente, eu já fui tanta coisa que eu me envergonho, assim. Mas é normal, né? Todo mundo... Principalmente no relacionamento, nossa, eu já fui ciumenta, já stalkeei, já descobri sempre, entrei em Facebook. Ai, ridículo! Hoje, quando eu me lembro, eu acho que, meu Deus do céu, que vergonha. É. Mas ainda bem que a gente... Evolui. Evolui, né? Fica mais velho, mais maduro. No meu caso, eu consegui. Você pensa em deixar a carreira de atriz pornô? Um dia? Claro, né? Um dia? Um dia, Sara, vai... Ah, tem uns cara que gosta de anos. Vamos chegar com 90 anos lá. Ah, tu acabou de tacar-lhe um siliconão aí, porra. Ainda vai durar. Vai dar uma vida útil pra mais alguns cinco anos, talvez. Você pensa nisso? Você pensa nessa parada no futuro? Eu penso. Qual que é o teu plano pro futuro, então? Eu ainda não estabeleci, mas eu acredito que não vai passar demais cinco anos daqui pra frente eu fazendo isso. É? Mas não quero bater martelo, porque, né? Vai que... Não é uma meta, senão. Daqui a cinco anos eu preciso parar. É mais uma coisa que eu vou indo no... O dia que não fizer mais sentido. Eu quero me preparar financeiramente pra o dia que não tiver mais legal pra mim ou não. Deu. Deu pra mim. Tá na hora de parar. Não é mais legal. Interessante. Isso quer dizer que, por enquanto, ainda é muito legal. Ainda é. Ainda é. Então você gosta da sua profissão. Esse é o tipo... Sim, eu gosto. Esse é o tipo de coisa que, se você não gosta... É ruim, né? Fica ruim, gente. Psicologicamente, fisicamente, é ruim. Você tem que gostar. Até porque, hoje em dia, um cachê de um filme não é nada das coisas, né? Então, a gente ganha... Quanto é um cachê médio, assim? Mais do OnlyFans. No OnlyFans, então. Então, isso é uma coisa. Pode ser que é bem provável que eu pare com os filmes antes do que com o conteúdo adulto em si. É, porque lá você tem mais uma liberdade. Porque dá até pra trabalhar mais com só sensualidade do que coisa explícita em si. Né? Então...